O ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento de multas pela empresa Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, num acordo em que foi firmado com o Ministério Público pela Operação Lava Jato. Esse acordo previa que a empreiteira deveria pagar mais de R$ 8 bilhões ao governo federal, estados, municípios e autoridades da Suíça e também dos Estados Unidos no prazo de 23 anos. Na decisão em que suspendeu o pagamento, Dias Toffoli também autorizou essa nova empresa a pedir uma renegociação junto com a PGR e com a AGU. Essa mudança se deve através de um pedido da defesa para que o pagamento dessas multas fossem paralisados até que a empresa pudesse avaliar alguns dados de uma operação da Polícia Civil, que revelou supostas mensagens irregulares de membros da Lava Jato.